Eu sei que vocês estão cansados de saber e relembrar o que aconteceu na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, nas semifinais contra a Alemanha. Mas enfim, cara, vamos apagar essa história. A gente já voltou em várias vezes nessas semifinais pra tentar vencer os alemães. Só que dessa vez, estamos aqui num patch da FIFA World Cup 2014, só que em cima do PES 2013. E sim, vamos jogar aquela Copa do Mundo do início ao fim e vamos ver se a gente consegue conquistar o Hexa pro Braza. Com os mesmos grupos, tudo certinho. A seleção tem alguns detalhes diferentes. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram pra gente trocar aquela ideia. E se curta em outros canais, peço pra conferir o Geração Gamer 2 e o 3. Os meus canais aí no YouTube, além do Geração Gamer 1. Todos os links estão na descrição. E é isso, mano. Já estamos aí, ó. O mesmo grupo, os mesmos chaveamentos daquela Copa. O Brasil caiu com Croácia, México e Camarões. Todo climão, realmente um patch criado em cima da Copa do Mundo. E olha só o nosso time. Mantive a mesma espinha dorsal ali, pelo menos, da defesa. Júlio César, Davi, Luiz, Thiago Silva, Marcelo e Dani Alves. Porém, olha só ali no ataque. Eu tirei o Fred. E o Fred foi muito questionado naquela Copa. A gente convocou o Pato. E temos o Neymar seguindo na esquerda. O Hulk na direita. E sim, Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez foi convocado. A gente deu a moral pra ele. Bora que bora, hein, mano. Autoriza o árbitro. Bola rolando pra Brasil. E o México. Aí, Marcelo pega. Vamos lá, Neymar. Moleque vai. Vai que vai. Ronaldinho Gaúcho. Esperou o Hulk. Já tabelou. Tem o Dani Alves passando. Tocamos nele. Vamos lá, Bruxo. É bola na frente pra ele. Ronaldinho tenta. Espaço não acha. Hulk. De novo ali. Deixando o Dani pro Alexandro. O Sandro toca. Vamos lá. Pato. Chute em cima da defesa. Ih, caraca. Olha só o Fernandinho. Deixou passar essa. O mexicano vem na cara do Júlio César. Tem que ficar esperto na moral. Já tem o Fernandinho tocando a bola pro Dani Alves. Quem aparece ali, olha só como o México marca no meio, véi. Seleção mexicana era forte nessa Copa de 2014. Tem bola ali, ó. Atravessando é pro Alexandro. A gente vai demorar um pouquinho pra apanhar. Vamos bater essa lateral aí pro Fernandinho. Carrega essa. Ronaldinho já pediu. Domina. Colocada. Bate em cima da zaga mexicana. Tem esse canteio aí. O México manda pra área. A bola vai sobrar no Hulk. Já tiramos, hein. Olha o Pato, cara. Tem uma aproximação ali. O Neymar ficou marcado. Vamos sair com o Hulk. Olha pra frente. Boa no Pato. Gira e manda. Fernandinho. Aí o Ney. Vai Neymar. Vai Neymar. Tapa no Ronaldinho. O bruxo esperou o Hulk. Bola não chega pra ele chutar. Mas a gente recupera com o Pato. E o Juizão parava a jogada, hein. Tá marcando falta de ataque do Brasil. Olha, tá de caô, mano. Onde a gente fez falta aí com o Pato? Fernandinho. Disputa ali. Fica com ela. Já tocou no bruxo. É agora. Mete esse tapa. Neymar Júnior dá pra chutar dali. Quase um golaço. Vai entrar, vai entrar. Entrou. Entrou. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Se laço do Neymar Júnior. O Moicano tá on, mano. Tá on fire. Chamou ali o Pato pra dançar a música que foi sucesso aí no PES 2013. Ai, se eu te pego do Michel Teló. Olha só que maneiro, mano. Torcida brasileira ali ao fundo também comemorando. E o gráfico tá muito maneiro. Olha só. O tapa do Ronaldinho Gaúcho pro Neymar. O chutaço que a gente deu quase encobriu o goleiro. E contamos com a sorte dela ter batido nas costas, na cabeça dele. Chorou, mas entrou na rede. E olha o Thiago Silva, velho. Entregou o pudim, a paçoca, tudo que você imagina. A Júlio César pega a bola e explode no Thiago Silva na sequência. O México ficou muito próximo aí do gol do empate. Tem mais uma na área. Vai que é tua, Júlio César. A tentativa agora é de saída aí com o Marcelo, ó. Tem uma opção, moleque. Manda pro Pato dele, pro Ronaldinho. Bora que bora, bruxo. Meteu aí o tapa pra frente pro Hulk. O canhotinha tá morta, hein. Incrível Hulk novinho jogando o auge. Mas chutou mal pra cacete. Vai bola pela frente, vamos disputar. Ronaldinho Gaúcho pegou essa, mandou pro Pato. É agora Neymar. Vai Neymar, vai Neymar. Carrega, bota a velocidade. Vamos pro fight. 360 bonito, lindo, do Neymar. O goleiro espalma e o zagueiro tira. Seria mais uma jogadaça do Ney. E olha o bruxo aí preparado, mano. O gráfico tá muito maneiro, na boa. Vamos mandar ela pra área. Ronaldinho meteu essa, Neymar disputou. Mandou pra bagunça ali, mas o goleiro pega antes. Fernandinho, ó. Goleirão saiu mal pra caramba, hein. Aí o tapa pro Marcelo. Spalmou no rebote. Chute em cima dele. É só tiro de meta. Batida pra frente. Bora, Brasa. Aí o Pato pegando, olhando. Saindo com o Hulk. Tem marcação por ali, mas a gente vai tocar a frente. Alexandre Pato. Olha o Hulk pedindo de novo. Aí eu dou moral. Bola pro Hulk. Não. Pra chutar com essa, mano. O chute do Hulk na canhota aqui tá muito fraco. Aí o Neymar. Olha só. Vamos que vamos. Hulk tá passando o Ney. O Ronaldinho ficou mais recuado. Recebe essa o bruxo. Vai, bruxo. Faz aquela bruxaria que a galera curte. Tentamos no drible, mas não deu sequência. Bola pros mexicanos. Aí não pode dar bobeira também, né. Só tá 1x0. Sandro vem na marcação. Dá o bote, dá o bote errado. Davi Luiz conserta. Vai no carrinho, recupera novamente. Davi Luiz jogava muito nessa Copa. Tanto é que meteu um golaço de falta. E bola sobrando pra ele, hein. É agora. Pra fechar ali o segundo gol. Vamos, Brasa. Hulk dominando. Trazendo pra chutar. Não adianta. Tem que tocar. Com o Ney. Vai, Ney. Ah, vai, Ney. Vamos, Hulk, de novo. Tenta espaço. Mandou ela pro Neizinho. Neizinho, 360. Vem marcação. Vamos lá. Vamos lá. Um drible. Um drible. Pedalada não funciona também. Vai acabar, mas tá bom, cara. Melhor que nada. 1x0 estreia com vitória na Copa do Mundo. E a Croácia venceu 1x0 camarões, hein. O nosso próximo jogo vai ser pra definir aí, quem sabe, a classificação antecipada. Em velocidade máxima, os outros resultados. Ah, se liga que o nosso banco tem até o Ganso, né. Eu levei o Ganso pra Copa. O Leandro Damião tá ali no ataque. O Lucas Moura na direita. O Hulk não jogou muito bem, não, véi. Na boa. Vou dar uma chance aí pro Lucas Moura, então. E lá de volante, eu vou colocar o Lucas Leiva, que tem um overall bem melhor que o Sandro, que tava como titular. Agora o Fernandinho, véi, ele não tá muito bem, mas ele joga como CMF aqui na linguagem inglês, 78 de over. Tá bom, a gente tem o Hernanes. Ah, vou meter o Profeta nesse time. E o Lucas, vamos deixar ele nessa posição pra render 80 de over. Olha aí, maneiro, véi. Os times já entrando a campo. Tem o Manzukic e tem o Luka Modric, que até hoje joga bola aí na seleção croata. De certa forma, a gente nem imaginaria, né, que seríamos eliminados em uma Copa Futura pra Croácia. Mas dessa vez, a gente já pode antecipar uma revanche. Vamos pra dentro. Vale a classificação já pra próxima fase de oitavas de final. Vale lembrar que o Ronaldinho nem na Copa de 2010 foi convocado, né. Os caras, mano, não entendem de futebol. O Dunga não levou ele. O cara tava voando no Milan na reta final pra ir pra aquela Copa. Mas não foi, né. E o Felipão já não levou ele, que ele também já tava no fim de carreira. Já tinha ganhado a Libertadores em 2013 pelo Galo. Tinha passado aí pelo Flamengo. Se eu não me engano, ele tava tendo Fluminense nessa época da Copa. Vamos carregar essa, mano. Esticada errada pro Lucas Moura. Aí o Rakitic vai experimentar nada. Meteu ela aí. Jogada ensaiada da Croácia. Quase, quase. Saída com o Daniel Alves. Marcação aperta, velho. A gente já distribui. Tem o Lucas Moura. Dele pro Pato. Encostou o Ronaldinho. Vamos lá, bruxo. Hora de fazer o quê? Bruxaria, bebê. Esconde aí e dá o tapa pro Neymar. Neymar Júnior. Ganha mais um gol do Brasil. É o segundo dele. O segundo do Braza na Copa do Mundo. Ronaldinho novamente dando assistência. Mas dessa vez foi mais uma falha aí do goleiro. Aliás, da defesa croata. Vem mais Croácia. Tem bola ali levantada. Passou do Mandzukic. Sobrou pro cara, velho. É gol do Rebite ou do Rakitic ou do Lavelite. É o Pericite, né? Fez o gol do empate. E vamos ser sinceros. A gente deu muita falha ali, ó. Comemos muita mosca nessa bola cruzada. Ela passou pelo Thiago Silva e o Daniel Alves, que tava ajudando ali, também não pegou nada. Lançamento nas costas da defesa brasileira. Lucas Leiva voltando pra ajudar. Júlio César e Spalma. O juizão vai deixar mais uma cobrança, hein? Rakitic mandou ela fechadinha. Ronaldinho tira na sobra. Que isso, Luca Modric. Vira, vira, virou pra Croácia. Modric mandou uma bomba na trava. Ela bate no Júlio César. E o juizão dá gol contra. Daniel Alves já bate aí no Lucas Leiva. Vamos encostar, Ronaldinho. Aí, bruxo. É contigo, cara. Escapa da falta. Dá uma pedaladinha. Espera a passagem. Escapa de novo. O juizão deu vantagem. Neymar buscou essa. É agora. Vamos pra cima deles, Neymar. Pra cima deles, Ney. Dá uma pedalada. Olha ali. O tapa é no bruxo. Agora, Ronaldinho. Bateu. Explodiu na defesa. Temos escanteio, né? Vamos mandar ela na área com o bruxo. Capricha nessa primeira trave. Marcelo sobe. Sobrou pro Lucas Leiva. Ficou difícil de chutar. A marcação veio. Mas ele limpou bem. Bateu. Bateu mal demais. Hernanes. O Profeta recupera. Aí, o Pato já olhou. Tocou pro bruxo. Vamos, bruxo. Vai, cara. Bate, rebate. Não sobra. Aí, o Rakitic já tá segurando ela no ataque. Croácia, aos poucos, vai vindo pra frente também, ó. Só que os caras gastam tempo do jeito que dá e botam sempre perigo. Aí, vamos mandar uma pressão tática nível 3 agora do nosso esquema. Vamos ver se vai funcionar. Os caras virem mais pra frente. Aí, o Ronaldinho recebendo. Mas, ó. Falta muita gente de opção ali, né? Todo mundo da frente marcado. A gente volta com o Lucas Leiva. E ele erra o passe. Mas recupera. E o Ney. E o Ney. Vamos lá, Ney. Pequeno Ney pro bruxo. Bruxo, bruxo pra rede. Soltou a pedrada. A preta e cozar. Mais uma bola lançada. E a cabeçada pra fora. A gente pode ter mais uma chance. É tua, Lucas? Não, véi. Nem chegou perto dela. Vai acabar o jogo. A Croácia vai vencendo de virada. E a gente vai decidir nossa classificação aí na última rodada contra Camarões. É isso que dá, né? Achar que tá ganho com a zero, mano. É, esse pet é muito divertido. Mas, ao mesmo tempo, passa raiva. Porque ele é difícil. E México e Camarões empataram. Com essa situação, a gente segue ali em segundo. E só dependemos do nosso futebol, cara. Se o México bater a Croácia, de qualquer forma, pra garantir 100% de classificação, a gente tem que vencer Camarões. Cara, e a verdade é que não deu muito certo ali, não, né? Vamos voltar o Hulk no lugar do Lucas. E dessa vez, eu vou botar o Leandro Damião pra ser o nosso outro atacante. Botar o Pato ali no banco. Leandro Damião, cara. Meu Deus, só 75, hein? Sei lá se vale a pena. Se eu não me engano, a seleção camaronesa tinha Samuel Eto'o aí no time. Tem sim, olha lá. Camisa 9 ali embaixo do vídeo. O NBA já dá bicão pra frente. Camarões não tinha muita qualidade técnica. Era mais na raça mesmo que eles jogavam. Vamos ver se aqui no pet tá nesse esquema. Olha o Leandro Damião. Estica. Ah, dá pro Neymar passe fraco demais. O Hulk vem pressionando. A gente tá com a marcação mais alta do que os outros jogos pra tentar pressionar já na saída de bola do adversário. Será que vai dar bom? Olha o Hulk recebendo pra bater de primeira. Agora sim, o verdadeiro Hulk. O verdadeiro chute do incrível Hulk. Estupa as redes de camarões de pelo amor de Deus, hein? Que traulitada ele deu. E a jogada, o sistema de marcar ali sobre pressão funcionou. O Neymar tocou, o Hulk mandou pro gol. Uma pancaraça chutando com a canhota. Profeta dá o bote e passa batido. Aí tem Samuel Eto'o. Pra encarar o Davi Luiz passou, né? É ligeirinho Samuel Eto'o. Jogava muita bola, bola na área. Atiramos e vamos. Cara, pega a Profeta pro contra-ataque, mano. Deixou o Eto'o chegar antes dele. Vai na pressão, Ronaldinho. Pegou agora. Agora tem Leandro Damião. Tá jogando quase que de zagueiro, véi. Vai pra frente, Leandro Damião. Bola ali com o Bruxo. Errou o passe. Voltou no Ney. Estica no Hulk. Marcação, aperta. A gente gira bem. Toca. Forçado de novo. O Hulk desarmou. Limpou bonito. Já tem o Ronaldinho pedindo. É pra fazer, Bruxo! Passa tirando tinta da trave. Ele só lamenta. Mais um chutão. O Brasil recupera novamente. Ronaldinho. Olha o Leandro Damião pedindo. O Neymar mandou a posição legal do Damião. Bateu pro goleiro. De camarões defender. Ronaldinho vai mandar ela na bagunça. Naquele esqueminha. Vem bola com muita curva. Fechadinha. Defesa. Atira. Atira na primeira. Atira na segunda. Mas a sobra é brasileira. Hulk. Pra bater, velho. Eu podia ter chutado. Recupera. Vamos lá, Hulk. Vai. Vai. Só vai. Ele tinha velocidade, mano. O Hulk era veloz. Bola pro Bruxo. Girou bonito. Tá agora. Pra bater. Eram dois em cima dele. Termina o primeiro tempo. Só um a zero. Mas por enquanto, suficiente. A Júlio César já bate curtinha. Thiago Silva. Pro Dani Alves. Vamos, Hulk. Carrega. Vai na boa. Na moral pro Bruxo. Quem tá passando é com o Neymar. O Marcelo já estica ali na esquerda. Pede essa. Recebe. Devolve pro Ney. Ah! Parou, né? Parou. E eu acho que lesionou o Marcelo. Jogadores estão chamando ali. O Neymar tá do lado. O Marcelo tá sentindo cartão amarelo pro camisa 17 deles. Tá sendo atendido ali de fora. Aqui tem um Bruxo que bate muito bem na bola. Tu tá ligado. Ele vem pra cobrança. Explode na barreira. No rebote. O goleiro sai de soco. Tá na muvuca. Ah, camarões. Eles estão indo pro ataque. Eles vão dar espaço aí pra gente tentar um contra-ataque certeiro. E vai. Ó. O Marcelo voltou. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Capricha Neymar. Bate. Explode. Eu acho que foi no Damião, cara. Leandro Damião atrapalhou a nossa jogada. Thiago Silva pega mais uma. Aí o Damião. Com o Hulk. Vai, 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 Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Dá opção, cara. Tá marcado. Jogada com o Bruxo. Escondeu. Girou. Preparou. Mandou. Ela sai, hein. Tiro de meta. Porque desviou do jogador do Brasil. O que? De cabeça com o Dani Alves. Vai, Bruxo. Vai, Bruxo. Girou bonito. É agora. É agora, Braza. Vamos. Damião. Pediu. Recebeu. Mas não tem opção ali. Na frente ele toca de letra. Boa bola. E o Ronaldinho aciona o Neymar. Solta. A bomba. Espalma. O goleiro camaronês. Vai sobrando com o Brasil. A gente segura ela na frente. Brasil conseguindo a vaga para as oitavas. Vem bola no Hulk. Gira, 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 gira. Bate, bate. Manda. Explode de novo na zaga. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Ergue o braço. Juizão. O Brasil comemora demais porque foi suadaço. É um nível difícil para ficar, mas maneiro, né? A gente consegue eliminar camarões e classificamos para as oitavas de final na Copa do Brasil. E aí a Croácia mostrou a força que tem, hein? 100% no grupo 1. Olha quem passou aí no 2. Holanda e Espanha. Deu a lógica, né? Era um grupasso ali. O Van Persie, mano, tinha metido um golaço na vida real nesse jogo contra a Espanha. No grupo 3, Costa do Marfim e Colômbia. No grupo 4, Itália e Uruguai. Inglaterra ficou de fora do Grupo da Morte. Grupo 5, França e Suíça. No grupo 6, eliminados ali. Argentina e Irã. Argentina, mano, ficou igualzinha aí com a Bósnia. Mas deve ser no confronto direto. Tá fora da Copa. E olha o grupo 7, Portugal e Alemanha. E no 8, Bélgica e Coreia do Sul. Aí pra tu ficar maluco de vez, cara. A Holanda nos eliminou na disputa do terceiro lugar, né? Na vida real, por 3x0. Venceu, né? Agora vamos encarar eles nas oitavas de final. E se passarmos, podemos pegar a Colômbia, como foi na vida real. Ou a Itália. Estamos, então, preparados e voltamos ali com o Alexandre Pato no ataque, mano. E seguimos aí com o Hulk. Depois do golaço que nos classificou, ele merece essa moral. Fica ligado aí principalmente no Arjen Robben. E também, mano, no Snyder junto com o Van Persie. A Holanda era muito forte ali na parte ofensiva. Bola virada ali. A gente já veio na pressão pra marcar, mas a Holanda tá com a posse de bola. Tentaram esticar, hein? Davi Luiz tranquilo. Volta ali, ó. Bota ela no chão. Nada de afobar, nada de dar balão. A gente tem que saber jogar contra o timaço da Holanda. E veio o bruxo. Apareceu o Neymar, já tocou nele. Marcação, aperta, ele devolve. 1, 2. Tabelinha dos melhores jogadores do Brasil nessa Copa. Já que o Ronaldinho a gente convocou, né? Na vida real, ele não tava. Lançamento, pelo amor de Deus. Vamos lá, Brasil. Não dá espaço. Olha a Holanda. Pelo amor de Deus. Balão pra frente. Lucas Leiva escora. Aí o Profeta. Bota no chão. Hulk. Vamos lá. Olha o bruxo passando. Era no bruxo. Agora sim nele. Chegou. Devolveu. Hernandes pro Hulk. Vamos bater. Hulk. Solta a pedrada ali na marcação. E tem bola pra correr ali na ponta. O Brasil voltando até o Ronaldinho ajudando, hein? Olha só o passe por cima nas mãos do Júlio César. Respira, Brasil. Ronaldinho dominando. Já olhou. O Pato ficou livre. A bola é na medida. Alexandre Pato girou. Voltou pro Ronaldinho. Explodiu. Na zaga e sai pra escanteio. Nossa melhor chance, hein? Começando a achar espaço nessa defesa holandesa. Olha aí o Ronaldinho pro Pato. Cabeceia por cima. Alexandre Pato era uma grande promessa. Bora que bora Hulk. Pato volta pra dominar, mas não consegue. Aí o Davi Luiz dá o bote certeiro. Mas Holanda pegando a segunda bola, né? A gente tem que melhorar nesse quesito aí pro segundo tempo. Olha o Hulk. Vamos achar espaço, cara. A aproximação ali do Neymar. Neymar tá meio apagado até agora. A bola não tá chegando nele também. Agora sim chegou e a gente vai aproveitar. Marcelo. Quem tá sozinho? O Ronaldinho apareceu. Já olha. Ih, que bola. Vamos, Hulk. Passa comigo. É bola pro Dani Alves. Agora Brasil vai pra linha de fundo. Ficou sem ângulo pra cruzar. Volta no Ronaldinho. Não domina. Vai acabar o primeiro tempo. 0x0 por enquanto. Prorrogação na Copa do Mundo. Tem chutão lá pro ataque. Davi Luiz tira. Mas a Holanda pegou de novo nas costas dele. Olha o veneno do... Ah, não, 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 não. Para. Para, mano. Para, mano. A gente sacou uma bola ali, mas aí recupera a Holanda. Olha só. Davi Luiz tirou, sobrou pros caras. E eles aproveitaram nas costas do Davi Luiz no limite do impedimento. Agora a vaca tá indo pro brejo, né? A gente tá caindo nas oitavas de final. Vamos ter que remar muito pra buscar esse empate. Só tá começando o segundo tempo. Tem que ter tranquilidade. E já tem boa saída, ó. Dani Alves. Ah, não, mano. Eram dois ali e a gente conseguiu errar o passe. Volta no Hernanes. Domina a Profeta. Tem opção, mano. Vamos aparecer, né, rapaziada? Rapaziada do ataque. Tem que ajudar, velho. Tem que dar uma opção aí. Vamos lá. Boa bola. No Pato. Achou o Neymar. Dá pra encarar o Neymar. Devolveu no Pato. Agora, agora, Pato vai. Opa. Opa. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi dentro da área. Cartão amarelo aí pro camisa 15 holandês. Os caras tão reclamando e tal. Vamos ver no replay. Olha só. A gente correu pra frente. Ah, velho. Foi no limite, mano. Foi no limite, cara. Olha essa bola, mané. Vamos tentar surpreender. Bater por cima a bola não vai cair a tempo. Vamos soltar uma pedrada aí com o Bruxo. O Capricha, Ronaldinho pra fora. Eu queria acertar o ângulo daquele lado mesmo, ó. Hernandes pega essa. Tem o Neymar de opção ali. Quem aproxima, o Neymar ameaça tocar pra beirada, mas traz no Hulk. Agora, velho. Excelente bola pro Pato. Vamos, Pato. Limpou bonito. Rabiscou. Bateu. Sobrou pro Hulk. Solta a pedrada na trave. Na trave. Na trave. Inacreditável essa chance que a gente teve. Vamos mais uma. Ronaldinho devolveu pro Hulk. Dá pra trazer ela, hein, cara. Se marcar ali, ó. Mano. Bota no Lucas Leiva. Tá pedindo. É o Pato. Vamos, Pato. Vamos, Pato. Girou. Bateu pra fora de novo. Essa bola não vai na rede. É a sétima finalização contra três da Holanda. Brasil pega essa. Thiago Silva. Vamos lá, Ronaldinho. Aí, cara. Agora, na moral. Na moral pro Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Carregar. Já era, véi. Oitenta minutos. Aí, a gente tá tentando de tudo quanto é maneira. Mas agora a Holanda tenta ligar o contra-attack pra matar o jogo. Volta Dani Alves. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani Alves. Pegou, cara. Vamos, Brasil. Solta essa pro Lucas Leiva. Ronaldinho já tá dando opção. Tá marcado. Então é bola errada pro Neymar. Eita vida. Vem a Holanda pra matar o jogo. Chegou. Bateu. Júlio César. No rebote tiramos. Vamos lá, Hulk. Pro contra-ataque, véi. Dois minutos de acréscimo. Deixa mais um ataque, pelo amor de Deus. Juizão. Cadê o Hulk? Ele não voltou. Não deu tempo. Esticada lá na frente. E acaba o jogo. Estamos eliminados pela Holanda. Mas é isso, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem mais uma tentativa jogando essa Copa pra tentar o Hexa chegar aí na decisão. A gente continua nesse nível porque fica bem mais emocionante. Mas vamos ser sinceros que a gente merecia ter no mínimo empatado contra a Holanda. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Mas... Minha. Tchau. Obrigado.